No último episódio desta série, paramos justamente quando o Opportunity estava chegando à Cratera Victoria, em Sol 951 ou 951 dias após o início da missão. Isso por si só foi uma conquista notável, considerando que o Opportunity foi projetado para durar apenas 90 dias marcianas. Durante esses 951 dias, já havia conquistado muito. Ao examinar muitas rochas diferentes em vários locais ao longo de sua jornada, o rover forneceu uma série de dados para determinar se costumava haver um oceano de água em Marte no passado. Durante essa jornada, ficou preso em dunas de areia em várias ocasiões, mas a cada vez ele perseverou e se libertou. Algumas de suas peças começaram a funcionar mal, mas os engenheiros foram capazes de implementar soluções alternativas, permitindo que o Opportunity continuasse sua missão sem obstáculos. Também sobreviveu a tempestades de poeira que duraram dias a fio, mas felizmente sempre foi capaz de recarregar suas baterias depois. E então, o que havia de tão interessante na cratera Victoria? Foi capaz de fornecer alguma informação valiosa sobre Marte que ainda não tivesse obtido em nenhum outro lugar? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo o Astrum Brasil, e juntos vamos passar por tudo o que o Opportunity fez e descobriu ao redor da cratera Victoria. Victoria sempre foi considerado um marco importante para o Opportunity alcançar, embora poucos pensassem que o Opportunity duraria a jornada de 7 km de seu local de pouso inicial. Neste ponto, o Opportunity tinha durado cerca de 10 vezes mais do que sua vida útil projetada original. Victoria é a maior cratera que o Opportunity já visitou, com 730 metros de largura. Era também a mais profunda, o que significava que antigos afloramentos rochosos ao longo das paredes da cratera foram expostos à superfície. O leito rochoso exposto contém as pistas do passado de Marte que o Opportunity estava procurando. Além disso, como você pode ver, Victoria oferecia uma visão impressionante, especialmente em contraste com essa planície em que o Opportunity havia pousado. Em preparação para esse novo local de exploração, os controladores da missão encarregaram um novo software de atualização para o rover. O que lhe permitiria decidir se enviariam a imagem de volta ou estenderia seu braço em preparação para coletar amostras de um afloramento rochoso interessante. Até mesmo melhorou a inteligência do rover para detectar obstáculos que deveria evitar e fazer seu próprio caminho ao redor. E esses recursos economizaram muito tempo para os controladores de missão, que teriam que passar por centenas de imagens e esperar por um doloroso atraso de latência para que os comandos fossem enviados de volta ao rover. Em seu ponto mais distante, a latência entre a Terra e Marte pode ser superior a 40 minutos. Este é um dos motivos pelos quais demorou 3 anos para percorrer apenas 7 quilômetros até aqui. Para testar essa nova atualização de software, os controladores de missão dirigiram o Opportunity em direção a um pedaço de entulho, e as configurações foram ajustadas para fazer o Opportunity pensar que esse entulho era uma zona proibida. Na realidade, a maior dessas rochas tinha apenas 10 centímetros de altura, o que significa que o Opportunity poderia facilmente ter passado por cima delas. Mas os controladores não queriam testar os sistemas em algo que poderia realmente danificar o rover se desse errado. Como você pode ver, o Opportunity ajustou seu curso ao redor da área perigosa e capturou essa imagem em panorama para que os controladores da missão pudessem ver como havia respondido ao novo programa. O Opportunity começou a circular pelos arredores da cratera, capturando imagens à medida que avançava. Ao longo do caminho cruzou com alguns penhascos, capturando imagens com uma técnica muito inteligente chamada mosaico de super-resolução. Essas imagens têm uma resolução muito mais alta do que a câmera a bordo do Opportunity era de fato capaz de capturar. Essa técnica consiste em capturar muitas fotos do mesmo objeto e em seguida, no pós-processamento aqui na Terra, combinar as imagens em um grande mosaico a fim de ampliar a resolução que você vê aqui. A propósito, essa técnica é usada em muitos campos diferentes, incluindo microscopia e astronomia. De acordo com os cientistas, as camadas que você vê nas rochas encontradas em todas as faces desses penhascos são devidas a um processo geológico chamado estratificação cruzada. Eles acreditam que essas camadas são depósitos de dunas de areia antigas, razão pela qual as linhas são inclinadas para cima e não apenas horizontalmente. A partir dessas linhas, acredita-se que esse costumava ser um campo de dunas de areia não muito diferente do deserto do Saara aqui na Terra. Embora esses dados científicos tenham sido muito úteis, os controladores de missão estavam procurando principalmente por uma passagem para o fundo da cratera e encontraram uma aqui, no chamado Vale Sem Perigo. Em um exame mais detalhado, porém, concluiu-se que a inclinação era muito íngreme. O Opportunity investigou alguns penhascos enquanto estava lá e até encontrou outro meteorito chamado Santa Caterina. Isso tudo antes que os controladores da missão decidissem dirigir todo o caminho de volta ao ponto de chegada original na cratera para tentar descer por lá. Este local foi escolhido porque o declive estava dentro dos limites de segurança do rover, além do solo ser feito de rocha plana exposta, o que possivelmente não causaria deslizamento das rodas. No dia 28 de junho de 2007, ou 1.200 dias de missão, o Opportunity se preparou para sua descida. Mas assim que alcançou o topo da encosta para descer, o Opportunity avistou a maior tempestade de poeira já registrada durante sua missão, uma tempestade que diminuiu o brilho do sol em 96%. A tempestade não parecia tão ruim assim, já que a poeira também criava uma difusão da luz do sol em direção ao rover, o que lhe permitia gerar cerca de 128 watts no dia mais escuro, em comparação com os 700 watts usuais em um dia claro. Mas o resultado não foi nada bom para o rover movido à energia solar. Este tipo de nível de energia não era suficiente para manter o rover funcionando. Na verdade, qualquer coisa abaixo de 150 watts significa que as baterias começariam a se esgotar. Portanto, as operações foram reduzidas substancialmente até o fim da tempestade, e o Opportunity só foi ordenado a se comunicar com a Terra uma vez a cada três dias. Se as baterias esgotassem, os componentes à borda do Opportunity poderiam ser danificados devido ao frio intenso no planeta durante a noite. Seus motores possuíam aquecedores alimentados por baterias que os mantinham aquecidos. Mas se as baterias se esgotassem, não haveria nada para impedir possíveis danos por baixas temperaturas durante a noite. Em Marte, a temperatura média no Equador é cerca de 20 graus Celsius durante o dia, e pode chegar a 75 graus negativos à noite. Nesse frio, certamente os componentes mais sensíveis seriam danificados. A razão para essa variabilidade de temperatura é porque, embora a Marte tenha uma atmosfera, ela é 100 vezes mais fina que a atmosfera da Terra, o que significa que não é nem de longe tão bom em reter o calor que absorve durante o dia. Voltando às baterias, em caso de atingirem um nível crítico, o Opportunity também era projetado para acionar um recurso de modo de baixa energia. Isso basicamente desconectaria as baterias do rover de todos os sistemas, exceto os mais essenciais, colocando-o para hibernar enquanto tentasse carregar suas baterias com qualquer luz solar disponível. A cada sol, o rover verificaria o nível da bateria para ver se podia reconectar os outros sistemas e, se pudesse, restabeleceria as comunicações com a Terra. Esse modo de baixa energia permitiria que o rover ficasse adormecido por apenas alguns dias, mas também por algumas semanas ou mesmo meses. As chances seriam de que, nesse ponto, mesmo se ligasse novamente, muitos de seus componentes estariam quebrados e o rover não seria capaz de funcionar de qualquer maneira. De volta à tempestade de areia no início de julho de 2007, os controladores da missão inicialmente pensaram que duraria apenas uma semana, mas em 15 de julho, a tempestade atingiu o seu pico. Estas são imagens em cores reais que mostram um timelapse da tempestade e, como você pode ver, ficou realmente bem escuro por lá. Felizmente, a severidade da tempestade de poeira não foi o suficiente para deixar o rover em modo de baixa energia desta vez, mas foi por pouco. Por fim, em 21 de agosto, ou Sol-1271, a tempestade havia diminuído o suficiente para que o Opportunity pudesse começar a avançar novamente. Em Sol-1291, o Opportunity finalmente entrou na encosta interna da cratera, mas, como de costume, logo depois de entrar recuou novamente para avaliar a quantidade de deslizamento da roda na encosta. Entretanto, o deslizamento da roda excedeu o limite do controlador da missão de 40%. Então, o rover parou com duas de suas rodas ainda sobre a borda da cratera. Após dois dias de tomada de decisão, os controladores de missão decidiram seguir em frente de qualquer maneira, e uma extensa exploração da cratera começou. À medida que o Opportunity descia, investia um bom tempo em quaisquer partes interessantes da rocha exposta. Também capturou algumas imagens dos penhascos ao redor da cratera. Nessas imagens, você pode ver o quão íngreme era a encosta em que o Opportunity estava, cerca de 20 graus de inclinação. O Opportunity não se aventurou muito longe na cratera, já que apenas dunas de areia foram encontradas perto da base. Passou seu tempo examinando esse pedaço do leito de rocha, tirando várias fotos e usando sua ferramenta de abrasão de rocha para investigar sua estrutura. A partir dos dados coletados pelo Opportunity, foi determinado que esta área provavelmente nunca foi favorável para a vida. Então, os controladores da missão escolheram o próximo ponto de passagem em sua jornada, a cratera Endeavor. Se você pensou que Victoria era grande, veja essa cratera. Acreditava-se que a cratera Endeavor continha argilas, o que significaria que um dia já correu água por lá. Então, o Opportunity começou sua jornada saindo de Victoria. Neste ponto, em Sol 1502, o Opportunity encontrou outra falha em seu braço. Não importava quanta energia era direcionada à junta, o braço não se movia de sua posição retraída sob o veículo espacial. Após vários dias sem sucesso em mover o braço do rover, o controle de missão determinou a hora do dia em que a junta tinha a menor resistência elétrica, que era logo ao amanhecer, antes que o aquecedor do motor fosse desligado durante o dia. Quando essa hora chegou novamente, eles colocaram o máximo de energia possível no motor e a junta voltou a movimentar o braço. Sem correr o risco de guardá-lo novamente, os engenheiros tiveram que determinar como manobrar o rover com segurança, sem arriscar danificar o braço. O Opportunity, então, começou a sua jornada de dois anos em direção à cratera Endeavor. Aventura essa que vamos guardar para o próximo episódio. Muito obrigado por assistir. Se você é novo aqui no canal, confira os dois vídeos anteriores sobre o Opportunity chegando e explorando Marte. E também inscreva-se para não perder nenhum vídeo no futuro. E se sentir que esse trabalho tem um valor para você, considere ser um apoiador do Aston Brasil. Vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento aos apoiadores do canal que ajudam em muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.